Fala galera, o Grêmio fará o evento oficial de abertura da pré-temporada nesta terça-feira no início da tarde na Arena e até o momento apenas duas confirmações de reforços ainda feitas no final de 2023, o volante Dodi e o atacante Soteldo que vieram do Santos. Neste conteúdo nós vamos atualizar as negociações em andamento, mais próximas de fechar pelo lado do Tricolor. Eu me refiro ao goleiro Marquezine e também o volante do Queiroz e tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Grêmio já fez hoje, nesta segunda-feira, exames clínicos e também outras questões relacionadas à área médica. no ambiente do CT Luiz Carvalho. Os jogadores já estão concentrados em um hotel que fica bem próximo ao aeroporto Salgado Filho. E nesta terça-feira, a abertura oficial, o evento da pré-temporada gremista, ele será realizado no início da tarde na Arena. E nós poderíamos observar apenas duas caras novas até agora que o Grêmio contratou, ainda no final de 2023. O volante Dodi e também o atacante Soteudo, eles que vieram do Santos. E o Grêmio, ele até agora tem pelo menos duas negociações mais próximas de serem concretizadas. Um goleiro e também outro volante. O goleiro é Marquezine, jogador de 35 anos, argentino, do Celta de Vigo. O Rafa Benítez, o técnico do Clube Espanhol, mesmo que não utilize o jogador regularmente, faz muitos elogios também ao profissionalismo. Garante que é um goleiro que se dedica muito aos treinamentos, só que ele está fora dos planos do Celta de Vigo. E o Grêmio, ele está fazendo uma proposta de 1 milhão de euros, o que dá aproximadamente 5 milhões e 400 mil reais na cotação atual para ter aí o Marquezine, em definitivo, o goleiro experiente para a disputa da Copa Libertadores da América em 2024. E novidades nós poderemos ter até o final desta semana. E o Grêmio não vai aguardar também, e não pode esperar, o Marcelo Groi. O Al-Itirad lá, ele rescindiu o seu contrato e está essa indefinição, que ainda não foi totalmente definida. Então o Grêmio vai no Marquezine, até para não ter o risco de um jogador, de um goleiro, não fechar para a disputa da Copa Libertadores da América. O outro atleta que o Grêmio negocia e está próximo de um desfecho é Duqueiroz. Ex-Corinthians, está no Zenit da Rússia e a proposta do Grêmio é por empréstimo de uma temporada. Como ele não vem atuando no clube russo, fica mais fácil do Zenit liberar o jogador para atuar no Grêmio. E ele é um atleta de boa dinâmica, jogador polivalente, tanto pode ser meio campista quanto também um lateral direito. E seria para fazer aí aquele, uma espécie de o novo Ramiro, um jogador que o Renato, ele utiliza bastante nos seus times. Já foi assim, como eu citei com o Ramiro, naquele time vencedor recente do Grêmio. O Bitelo recentemente fazia essa função. E o Duqueiroz seria um atleta para complemento aí de meio campo. Um camisa 9, o Grêmio está vasculhando o mercado, teve aí o Rogério Funesmori que foi para o Pumas do México. Ele acabou optando em não jogar pelo Grêmio e eu diria que é a principal prioridade da direção nesse momento. É buscar um centroavante incontestável. Um camisa 9, um fazedor de gols para encarar uma Libertadores da América. Que se a gente for analisar bem, os outros concorrentes têm equipes já bem formadas e com reforços importantes. Atlético Mineiro contratou o Gustavo Scarpa. Também o Flamengo adquiriu o De La Cruz junto ao River Plate. Então o Grêmio precisa se mexer, precisa se movimentar. E neste momento, jogadores mais próximos de um acerto. O goleiro Marquezinho do Celta de Vigo. E o volante do Queiroz, ex-Corinthians, no Zenit da Rússia, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.